Porque não tá dando pra ver O pneu furou, mano Do carro aqui do Mazinho, né Mazinho? Parece brincadeira, cara Passamos o portão Pera aí que não tá dando pra ver direito Deixa eu botar mais um flash Passamos o portão e o pneu furou, mano E o pneu furou, cara É, coisa já manda, com certeza Já começou já daquele jeito hoje, né, meu? Na boa, cara Tá chovendo, galera Tá garuando Caraca, velho Olha pra isso, cara Ó, acho que foi o furo Aqui, a galera vê que não é mentira Rasgou, brother Rasgou O pior é Até o portão normal Entrou Faz um barulhão, cara Rasgou, velho Ainda bem, né? Tem o step aí É, menos mal Meu Deus Mas não assim, mano É sinistro, né, meu? Que dá, tá desfocando tanto lá Tem que alterar a configuração aí de novo, então Dá pra acreditar, Vale? Ainda bem que tinha outra reserva, né, mano? Ainda bem, cara Se não tava lascado Acima a câmera rapidinho Nossa Não, aqui, ó Só pra mim ver Configurações de dia Quanto a configuração de noite, mano Agora sim, galera A câmera Tá gravando certo Ok, galera Na verdade, não tava gravando Meu Deus Não, no meu vídeo não Enfim, a gente tá entrando aqui Mano, é tão estranho Só tá nós três aqui Nós quatro Cara, ela é três e meia Larissa, é isso? Tá falando? Não, Larissa não conta É muito pequenininha É, infelizmente tem que concordar Brincadeira, você é a nossa isca A nossa mascote A nossa isca Vamos ver a casa Vamos ver a casa, então, galera Como que tá Vamos embora Você tá conversando com ela por aí, né? Ela falou que tá onde? Ela falou que tá chegando Ela tá meia, disse? Meu, eu não... Ela tá meio confuso aqui, cara Tá falando que não tá encontrando a chácara? Mas, né? Ué? Falou isso aí pra mim Oxi Não tô encontrando Ela é loucura, né, mano? Eu não entendo essa mina, cara Sinceramente não entendo Vamos ver como tá as coisas aqui, galera Porque, mano Faz um tempo Faz um tempo A gente não vem pra cá Não vem pra cá Nem não vê como tá as coisas É muito importante, gente Sempre tá jovem E todas as coisas Você tem que seguir o flash do seu lado aí? A lá ele vai ligar de novo Senão não vai dar pra ver nada nessa camerinha, né? É? Vai se filmando Mas, ela não grava com o flash? Como não? Grava também Galera, a gente vai dar uma volta aqui Só pra ver como que tá realmente E esperar ela chegar E aí, nada ainda? Nada Caraca, mano Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá E desligou de novo Tem um pouquinho Calma aí Caraca Tá mó escuro aqui, mano Não dá pra encher nada Entendi Ela não fica legal, né? Isso aí é louco Ah, pega Vem Ah, toma aí você Fica junto com ele Eu fico gravando Tá Tá de boa aí, você? Tá É que eu tô tentando ajustar isso aqui Porque tá meio ruim Enfim Vem vindo pra cá Nem dá impressão que tá gravando isso aqui É o quê? Nem dá impressão que tá gravando Cara, que a menina não tem nem noção, né? É? Me explana Sim O bom que a gente vai dar uma olhada em tudo aqui pelo menos, tá ligado? É Oi, caraca Nossa Tá louco, hein? Mano, o porta fechou com tudo aqui na minha cara? Tá louco? É sério, filho? Tá pegando até aqui na gravação Vocês gravou isso? Eu acho que eu gravei Caraca, velho Mano, foi muito fácil Eu gravei 100 ou 4 Que merda que é essa? Ô, mano, você tá maluco, velho Não faz isso, mano Não tem como o negócio pagar do nada, né, velho? Aí, ó Você que fechou Que eu que fechei isso, tá? Meu amiga Tem como... Ô, ô Que merda é essa, velho? Tá maluco, velho Eu peguei isso aí Que merda é essa que tá acontecendo? Tá agressivo demais esses negócios aqui, hein? O que é isso aqui dentro? Calma, não vai, velho Mano, olha isso Putz, mano Que que é isso? Isso não tá, velho Mano É uma pá Mano Vê aí a banheira Fica junto do item Eu vou gravar Olha isso Fica junto dele Fica junto dele Alguém entrou aqui, velho Não, não Isso aqui não dava aqui Galera, precisa ser noção De qual a gente faz o quê? Um mês que a gente não vem aqui? O quê? Faz um mês, mais ou menos Que a gente não vem aqui? Não, faz Pra mais, né? Sim Já faz um tempo Pra mais Só lembrando, galera Que é os últimos vídeos da casa Os últimos Mano Isso aqui de plástico? É Puta, mano O negócio pegou no meu braço Quase Mano Vocês viram isso? Estourou na sua mão, cara Mano Você tá maluco O negócio estourou, mano Nossa, cara Galera Fica junto do Italo Eu tô ligado Eu tô ligando pra você, tá? Tá Tá sem energia aí, é estranho de você fazer um lado aí, é estranhoso, velho. E aqui? Galera, pra quem sabe daniar o ar, velho, seu irmão. Ele é daí, mas ele tá no lugar. Tô ligeiro. Do sino. Do sino? Do sino. Do sino. Você ouviu? Ouvi, juro. Ouvi, valeu do sino. Nossa, mano. Então, assim, a gente corta, melhor a gente cortar, porque é o que ela falou, né? Meio foda. Chegar já gravando, já vamos falar pra ela que a gente tá gravando também. Então a gente já volta, galera. Normalmente é ela. Vem aí pra você, velho. Vem aí! Caramba, eu não tava ouvindo esse sino, cara. Também não, né? Na boa. Pô, será que é ela? Tá comendo? Tá comendo? Quem tá aí? Chegou, chegou. Por que demorou tanto? Eu me perdi na hora que eu tava vindo pra cá. É muito estranho isso. Você falou que conhecia aquele lugar e agora você falou que não sabe mais. Não, é que eu já não tava por aqui perto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí você se perdeu? Sim, eu me perdi vindo pra cá. Algo de errado não está certo aí. Mas... Eu tô meio preocupado. Só você? Eu tô preocupado aqui quando eu chego. A gente tava ali e começou a bater uns negócios na coisa aí. Você veio como? Você veio a pé? Veio de Uber? Veio de carro? De táxi? Eu vim de carro. Eu tava de Uber. Tá, né? Quanto você vai deixar a gente na sua casa? Lá, lá, lá. Enfim, galera. A gente ouviu umas vozes, basicamente. Cuidado com as placas, rápido. A gente ouviu umas vozes. Casinho, cuidado com as placas. Minha placa eu vou deixar. É, mas tem dois carros ali. Enfim... Hoje a gente quer encontrar a Amanda. E mostrar pra ela. O que você achou daquele dia lá? As coisas que aconteceu? Ah, explica pra galera. A gente foi no hospital. O que tinha acontecido com você? Naquele dia lá que a gente foi no hospital? No hospital? É, naquele último dia. Que você passou mal que a gente levou lá. Você bateu a cabeça. Você desmaiou, cara. Ela não tá nem lembrada. Que dia que você desmaiou aqui e a gente te deixou lá no hospital? Ah, tá. Então, eu lembro pouco daqueles dias. Você cheira a cola? Eu não sei muito bem o que tinha acontecido com a minha mulher naquela hora. Mas é então. A gente foi pro hospital. Agora eu já tô... Você girou a minha? Nossa, eu não posso mais relar, né, menina? Você vai ficar aqui... Nossa, tá revoltada. Você acha que eu vou fazer o que com ela? Não, mano, não quero. Ô, dá um tempo aí, pô. Ô. Galera. Qual o seu problema? Você tá se exaltando? O Léo cortou aqui porque ela começou a gritar. Tá fazendo um escândalo. Nossa, eu não posso mais nem chegar perto da menina. Não vou fazer nada com ela, não. Mas você nem chegou, meu. Dá um tempo aí. Eu tava abraçado com a... Ela tava assim, galera. Achando tipo... Pô, nem conhece direito. Meu, eu vou embora daqui a pouco. Tá, pode ir. A gente não precisa de você. Enfim, galera. Vai continuar amanhã. Basicamente isso é um abraço, hein? Falou. Empуда? E lá também não é? Falou. Obrigado.